Peixe na força, vai dentro do capitão O nosso amigo não está sozinho São dezenas de milhões junto com o mesmo caminhão E pra melhorar tem o que se pesadar E pra melhorar tem o que se pesadar Olha aí, Globo! Chupa, Globo! Eu tô falando do General Morão É melhor, já isso é acostumador É melhor, já isso é acostumador Até o 17 que o Vito tá chegando Até o 17 que o Vito tá chegando Peço pra todo mundo para que me rende, Globo O Brasil acima de tudo e o Brasil acima de todos Muito obrigado, galera